Início do século XX, Rússia com muitos problemas em mãos Economia agrária e sem industrialização A sociedade era pobre E toda a terra ficava na mão do nobre E com o absolutismo tinham que lidar Com o poder das mãos do Gizá As reformas feitas por Alexandre II Desagradaram todo mundo que exigiam a mudança Constitucional E dois partidos foram feitos no final Frente ao palácio de inverno teve um dos piores eventos Morreram mais de mil pessoas num domingo sangrento Uma onda de protestos fez com que Nicolau II abrisse as eleições Mas em suas mãos a concentração do poder era alta E a evolução de 1905 não deu em nada E doze anos se passaram num passo e logo ocorreu a Revolução de Março Comemoração ao Dia da Mulher se tornou um protesto contra a falta de alimentos e todo o resto Tropas amontinadas se uniram ao gesto Que Zarin incapaz de estabelecer a ordem Então governo provisório entra em ação Falta de apoio ao Nicolau II Obringou a abdicação Líderes bolcheviques dos sovietes formaram O duplo poder com o governo provisório anunciaram As teses de abril o governo pelos bolcheviques não era apoiado Lenin tentou unir os soldados para iniciar a revolução do proletariado O poder dos bolcheviques foi aumentado Avisaram que seria acusado pelo governo de ser um agente da Alemanha Lenin acaba fugindo pra Finlândia Os bolcheviques enfrentaram uma imprensa hostil e de péssima opinião Com povos acusando de traição Convencido por trás Lenin consegue a rebelião Então um dia antes do segundo congresso dos sovietes acontece a invasão Diversas mudanças os sovietes começaram a realizar A assembleia dissolvida por a fase burguesa da revolução representar Da primeira guerra a Rússia sai Após assinar o tratado de paz Várias terras deixaram pra trás Durante o governo Lenin as indústrias e bancos estrangeiros tiveram uma nacionalização E as terras do campo uma redistribuição A compromised loja é a camposidad